Olá, boa tarde. Alívio na Tailândia. Mergulhadores retiram todos os meninos e o técnico da caverna Tan Luang. O estado geral de saúde deles é considerado bom, mas dois têm sinais de infecção no pulmão. E todos ainda aguardam a hora de poder abraçar as famílias. A equipe de resgate reúne 90 mergulhadores experientes de vários países e o sucesso da operação emociona o mundo. Veja também, passa de 150 o número de mortos pelos temporais no Japão. O inverno no sul do Brasil. A Serra de Santa Catarina amanhece coberta pela neve. O Conselho Federal de Medicina proíbe os médicos de tratar pacientes com o uso de ozonioterapia. A Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, visita São Paulo e anuncia ajuda a três jovens brasileiras que lutam pela educação de meninas. A Copa do Mundo começa hoje a conhecer os seus finalistas. A França de Mbappé e Griezmann de um lado, a Bélgica de Lukaku e Hazard de outro. As duas seleções duelam para sobreviver às semifinais em São Petersburgo. Nossos repórteres mostram os pontos fortes e fracos de cada uma delas. As estatísticas históricas do confronto e a expectativa dos torcedores belgas e franceses. É agora no Jornal Hoje. Terminou hoje de manhã na Tailândia um drama que começou no dia 23 de junho. Numa operação perigosa, delicada, mergulhadores resgataram os últimos quatro adolescentes e o técnico de futebol que estavam presos numa caverna alagada. Foi o desfecho feliz de uma história angustiante que durou 17 dias e que foi acompanhada com tensão e com esperança pelo mundo todo. Os meninos e o técnico do time de futebol Javalis Selvagens foram levados para um hospital em Chiang Hai. Os nossos enviados especiais à Tailândia, Rodrigo Alvarez, Rodrigo Carvalho, Mário Câmara e Lucas Marshall acompanharam de perto mais esse dia intenso. E a gente vai lá falar ao vivo agora com o Rodrigo Carvalho, que está em frente ao hospital para onde são levados os resgatados. Ele traz as últimas informações. Salve, Rodrigo. Final de alívio na Tailândia. Boa noite para você por aí. Salve, Doni. Todo mundo que acompanha o Jornal Hoje. Olha, os últimos a sair da caverna foram três mergulhadores e um médico. Finalmente, a caverna vazia depois de quase 20 dias. Estou eu e o Lucas aqui em frente ao hospital, onde estão sendo atendidos finalmente os 13. 12 meninos e o treinador. Tudo teria sido perfeito se não fosse a morte do mergulhador, que se sacrificou, foi quem deu um passo à frente. Estava na linha de frente de trabalho e acabou morrendo. Ele virou herói nacional, um dos grandes heróis dessa história. Vai ser homenageado, vai ganhar honrarias no funeral de estado. Mas esse desfecho feliz dessa história mexeu muito com essa cidade. Foi uma operação, desde o domingo, primeiro os quatro mais fortes, outros quatro na segunda e cinco hoje. O critério foi pelo seguinte, os mais fortes, se alguma coisa acontecesse, algum problema, poderiam lidar melhor com uma situação de imprevisto. Por exemplo, se desse um problema em algum equipamento, tivesse que nadar um pouco mais, voltar para onde estavam, esse foi o critério. A gente vai ver agora na reportagem do Rodrigo Alvarez como foi o terceiro e último dia de resgate aqui no norte da Tailândia. A terça-feira já ia terminando aqui na Tailândia. A gente chegou a ter a impressão de que talvez fosse preciso mais um dia para terminar os resgates, quando, de repente, veio a última grande notícia. A missão tinha terminado. A mega operação de alto risco aqui no norte da Tailândia finalmente tinha chegado ao fim. Terminou em grande estilo aqui esse drama dos meninos tailandeses, do técnico, que a gente vem acompanhando há mais de uma semana aqui, sofrendo por eles e agora se emocionando a cada um. Foi um por um. E agora, que felicidade anunciar que terminou o drama. Está todo mundo fora da caverna. 19 mergulhadores começaram o resgate hoje na caverna de Tan Luan, às 10 horas da manhã no horário local. Meia-noite no Brasil. Era a última etapa de uma missão perigosa para resgatar as cinco pessoas que ainda estavam presas lá dentro da caverna. Apesar da chuva dos últimos dias, com a drenagem, o nível da água permanecia parecido ao de quando o resgate começou no domingo. Hoje, no início do dia, o comandante da missão disse que, além dos meninos e do professor da escolinha de futebol, o médico e outros quatro oficiais da marinha, que acompanhava o grupo desde que eles foram descobertos por mergulhadores britânicos, também sairiam das cavernas de Tan Luan. O primeiro a ser resgatado hoje saiu às 6h13 da manhã pelo horário de Brasília. 20 minutos depois, saiu o décimo menino, seguido pelos outros dois, que saíram às 8h da manhã. O técnico da escolinha, o ex-monge budista Eike, foi o último a deixar o lugar. Ontem e no domingo, oito meninos já tinham sido resgatados, quatro em cada dia. O drama todo começou no dia 23 de junho, depois que jogadores de 11 a 17 anos e o treinador deles entraram para um passeio na caverna de Tan Luan, um lugar onde eles já haviam estado duas vezes. O passeio era também para comemorar o aniversário de um deles, Knight, que fez 17 anos. Mais uma chuva forte inundou a caverna e bloqueou a saída. Depois de serem encontrados por mergulhadores britânicos na semana passada, amontoados num cantinho da caverna na escuridão e separados do mundo por nove dias e um quilômetro de profundidade, as equipes de resgate começaram a pensar em como fazer para tirá-los de lá antes que o tempo piorasse. Hoje, mais uma vez, a atividade de helicópteros e ambulâncias na área da caverna foi intensa. Os policiais abriram aqui pela primeira vez essa tarde o caminho para a passagem de carros na direção da caverna. A gente está na expectativa de que saiam agora, em breve, as ambulâncias. E olha lá em cima, está descendo lá. Vamos ver lá, Mário. As ambulâncias vão descendo. A gente vê ali, então, a ambulância com o nono menino descendo. Não dá para dizer se é o nono, décimo, décimo primeiro, mas pela ordem de saída, agora nove meninos. Ele é o menino de número nove saindo da caverna. Em todos esses dias, desde que o grupo desapareceu, uma equipe de 90 mergulhadores, 40 tailandeses e 50 de outros países, trabalhou nas cavernas. Os mergulhadores guiaram os meninos no meio da escuridão e em direção à saída da caverna. Era uma viagem exaustiva, até para os mergulhadores mais experientes. E, às vezes, eles levavam 11 horas para fazer o trajeto de ida e volta. A travessia incluía momentos de caminhada, escalada e mergulho com auxílio de cordas. Mas a cada resgate, à medida em que os mergulhadores iam adquirindo experiência, o tempo para fazer o caminho foi diminuindo. Usando uma máscara, que é mais fácil para mergulhadores iniciantes do que os respiradores tradicionais, cada um dos resgatados foi acompanhado por dois mergulhadores, que também carregaram os cilindros de ar comprimido. A parte mais difícil do percurso foi uma sessão conhecida como bifurcação, que é tão apertada que os mergulhadores tiveram que tirar seus tanques para passar. Agora, o grupo está recebendo cuidados médicos no hospital de Chiang Rai. Eles devem ficar internados por aproximadamente uma semana. E do lado de fora, na escola onde os meninos estudam, os amigos já prepararam tudo para recebê-los. Há cartazes e mensagens por toda parte. Vai ser uma recepção com um tapete vermelho e uma enorme alegria. As autoridades disseram que os adolescentes ainda estão usando óculos escuros para se proteger da claridade. Foi uma mega operação, uma gigantesca operação que conseguiu evitar uma tragédia. Vamos voltar a falar com o Rodrigo Carvalho? Rodrigo, a condição em que esses jovens e o técnico estavam eram condições absolutamente adversas. O que a gente já sabe com relação ao estado de saúde deles, do aspecto físico, do aspecto psicológico também? Doni, as autoridades chamaram a atenção para o fato de eles serem muito jovens, atletas, né? São entre 11 e 17 anos, então resistiram muito bem, estavam com a imunidade alta. E que isso ajudou muito eles resistirem lá a um quilômetro de profundidade, racionando comida, numa situação tão adversa. Eles estão bem, mas as autoridades deixaram claro que vão mandar psicólogos avaliarem o estado de saúde mental deles. É uma preocupação, mas a boa notícia é que os 13, essa informação que a gente tem, estão com o estado de saúde controlado. Tão bom a gente trazer uma notícia aqui de uma solidariedade internacional, ver mergulhadores do mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro trabalhando aqui quase madrugada na Tailândia para contar essa história com desfecho feliz. Agora, é claro, eles vão precisar de apoio a partir de agora, os psicólogos vão avaliar a situação deles, porque passaram, vocês podem imaginar, uma situação muito tensa, delicada, extrema, como a gente vê agora na reportagem. Antes de sair da caverna, cada adolescente tomou um pouco de ansiolítico, remédio para diminuir a ansiedade. O primeiro-ministro disse que os jovens foram medicados para evitar que entrassem em pânico e tirassem a máscara de mergulho, mas negou as especulações de que eles tenham sido sedados. Hoje de manhã, o secretário de saúde da Tailândia falou das condições dos primeiros oito adolescentes resgatados. Estão todos super felizes e, no geral, bem. Os jovens do primeiro grupo, resgatados no domingo, têm idades entre 14 e 16 anos. Ao chegar ao hospital, estavam com a temperatura corporal muito baixa e dois deles apresentaram sinais de infecção no pulmão. Um deles tinha um arranhão no tornozelo. No segundo grupo, resgatado ontem, os adolescentes são mais novos, com idades entre 12 e 14 anos. O secretário explicou que um deles estava com um batimento cardíaco baixo, mas já foi medicado e está bem. A alimentação ainda é uma questão delicada. Assim que saíram da caverna, os jovens, famintos, pediram a comida tradicional tailandesa. Um refogado apimentado de carne com arroz. Mas os médicos disseram que o sistema digestivo deles não está preparado para comida pesada e que tinham que se contentar com mingau. Outros pediram pão com chocolate. Os médicos cederam e atenderam ao pedido. Mas os garotos precisam seguir uma dieta controlada, com alimentos de fácil digestão. Só os quatro adolescentes que deixaram a caverna no domingo já podem comer normalmente. A saudade de casa é grande, mas todos só devem sair do hospital dentro de uma semana. Os adolescentes precisam ficar em observação até que os exames comprovem que eles não contraíram nenhuma infecção dentro da caverna. Todos tomaram vacina contra a raiva, que poderia ser passada por morcegos. Apesar de que os garotos disseram que não encontraram nenhum animal dentro da caverna. Enquanto os resultados dos exames não saem, os abraços e beijos na família precisam esperar. Por causa do risco de infecção, até agora os pais só puderam ver os filhos por uma janela. Já já vão estar jogando bola normalmente. Tomara. O resgate dos adolescentes só foi possível com o trabalho de mergulhadores muito experientes. A primeira ajuda veio do Reino Unido, com dois homens que encontraram o grupo. Quando os tailandeses começaram as buscas, eles logo perceberam que esse seria um trabalho específico. O trajeto em cavernas tem alto grau de dificuldade. Um dos primeiros a ser chamado foi o inglês Vernon Unsworth, um mergulhador que vive na Tailândia. Ele já conhecia a caverna e convenceu as autoridades a convocar um grupo de sete mergulhadores de elite do Reino Unido. Estavam Richard Stanton, de 56 anos, e John Volentine, de 47. Foram eles que encontraram os adolescentes e o treinador no dia 2 de julho e trouxeram ao mundo a informação de que todos estavam vivos. Os dois ainda tiveram o apoio de outro britânico, Robert Charles Harper, um especialista em cavernas. O trio foi fundamental no início do resgate. Robert deixou a Tailândia na semana passada e foi homenageado. 90 mergulhadores participaram dos trabalhos, 40 tailandeses e 50 de outros países. Somadas às equipes em terra, mais de mil pessoas estiveram envolvidas nos três dias de operações sob a supervisão da Marinha da Tailândia. O dinamarquês Ivan Karadich, por exemplo, passava férias num resort na Tailândia quando soube da história. Ele buscou equipamentos e se apresentou. Assim como Ivan, pessoas de diferentes nacionalidades se voluntariaram para ajudar no salvamento. E o resgate repercutiu no mundo todo. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou a Marinha tailandesa. Ele disse que esse é um momento lindo. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que está encantada com o resgate. Ela parabenizou a bravura de todos os envolvidos. O porta-voz da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, destacou a perseverança e a bravura dos garotos e do treinador. E o time inglês, Manchester United, convidou a equipe dos Javalis Selvagens para assistir a um jogo do time no estádio Old Trafford, na próxima temporada. No Japão, os números da tragédia provocada por um dos maiores temporais das últimas décadas são cada vez mais tristes e assustadores. As autoridades já confirmaram 155 mortes nas enchentes que atingem a região oeste do país. As equipes de resgate ainda procuram por 10 desaparecidos. Dois milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de rios que transbordaram e dos deslizamentos de terra. Os bairros mais afetados ficam próximos a encostas íngremes, na cidade de Hiroshima. 200 mil pessoas ainda estão sem água e sofrem com as altas temperaturas do verão japonês. O governo criou um fundo de 630 milhões de dólares para ajudar a reparar os danos da enchente. Taiwan está se preparando para a chegada do supertufão Maria. O mar agitado já provoca estragos e o governo orientou as escolas e o comércio a fecharem mais cedo hoje. O departamento de meteorologia alertou também para a possibilidade de deslizamentos de terra e tempestades na ilha. O tufão Maria deve atingir Taiwan com força amanhã, com ventos de até 190 km por hora antes de atingir a China. E aqui no Brasil, as temperaturas ficaram mais baixas na região sul. Na Serra Catarinense, nevou. A reportagem é da Kyria Moirer. A fórmula da neve, frio intenso e muita umidade. Foi o que aconteceu na Serra Catarinense essa madrugada. Nevou forte no Morro da Igreja em Urubici. Eram duas da manhã e tinha turista por lá brincando feito criança. A temperatura chegou a 4 graus negativos. No Morro das Torres, em Urupema, os termômetros marcaram zero grau. Teve gente que não dormiu para curtir o espetáculo. Quando o dia amanheceu, a gente ainda conseguiu encontrar um pouquinho de neve acumulada nos pontos mais protegidos do vento. Aliás, o vento é tão forte aqui que a sensação térmica, que é o frio que a gente sente na pele, chega a 9 graus abaixo de zero. Dá uma espiadinha aqui. O que você colocou aí em cima? Ah, só para brincar um pouquinho, né? Para ficar legal, né? Para mesmo aparecer um pouquinho de neve, senão não vai dar para ver, né? Posso tirar? Pode, claro. Vamos mostrar aqui para o pessoal, ó, ele conseguiu ainda fazer um bolinho de neve acumulada. Eu vou levar lá para nós tomar café. Nevou também em Lauro Miller, na Serra do Rio do Rastro e em São Joaquim. Fascinados com o cenário, os turistas fizeram fotos de cartão postal. Sou do norte de Minas Gerais, lá a gente vive com 30 graus. Isso aqui renova a gente o ano inteiro, esse friozinho que a gente sente aqui. Gente, é um vento minha, nossa. É muito bom. E está feliz da vida? Muito feliz, nem sei como é que eu vou embora aqui hoje. Quero ficar aqui o dia inteiro curtindo. Ó, eu vou te dizer que se você ficar, congela. Congela? Será? Durante a manhã, como ainda tinha uma pequena chance de neve, os turistas mais corajosos não arredaram o pé do Morro das Torres, encantados com o frio que faz por aqui. Chega na alma. É muito frio, muito gostoso. Ai, gente, não sei se eu acho tão gostoso assim quanto ela não, viu? Eu gosto, eu gosto muito. Nem parece cenário no Brasil. Vamos ver se esse frio todo vai continuar por lá. O Thiago Schoier é quem vai estar aqui com a gente nas próximas semanas. Salve, Thiago. Fala, Doni. Boa tarde pra você e pra você em casa. Bem-vindo. Boa tarde, meu caro. Ainda pode nevar mais lá nas Serras do Sul? Não, quem viu, viu. Quem não viu vai ter que esperar um pouco ainda porque não tem previsão. Ou assiste no Globoplay pra ver a reportagem que a gente acabou de mostrar. Deu até frio aqui no estúdio vendo essas imagens. Olha só, não tem mais previsão de nevar nos próximos dias por lá. O que ainda pode ter a geada, mas isso só nas madrugadas e manhãs também, tá? É que pra nevar tem que ter uma mistura de fatores no ar. Vento úmido vindo do oceano, ar frio, ele fica mais frio ainda, tem que estar mais frio ainda. E abaixo de zero a temperatura, lá em cima nas nuvens, aí tudo isso aí acaba provocando a neve. Só que abaixa a pressão, que tava mandando toda essa umidade, né, lá pro sul do Brasil. Ela já tá se afastando do oceano, você vê aqui que tá encoberto, então ela tá vindo pra cá, ela fabrica nuvens. Por isso ela se afasta e acaba não jogando tanta umidade. Só que o frio vai continuar forte hoje à tarde, tá? Veja só, em Alecrim, lá no Rio Grande do Sul, 14 graus de máxima. Porto União, em Santa Catarina, 12. E Pinhão, que combina com o inverno, né, no Paraná, 12 graus, bonito nome da cidade. Essa tarde também vai ser bem fria, em várias capitais, 15 em Porto Alegre. Você vê que a gente tinha outras temperaturas e até em Cuiabá, essas temperaturas aí despencaram, né, do fim de semana pra cá. Ontem foi a tarde mais fria do ano por lá, fez 18 graus. Hoje, olha só, 21 só em Cuiabá e 23 graus lá em Rio Branco. E onde tá frio, ainda pode chover? Desafio maior ainda, não é? Piora tudo, né, Doni? Não, olha só, na maior parte dos lugares gelados, né, o tempo acabou firmando já. Veja só, muita roupa no varal aqui, ó, do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná. Pega também boa parte do centro-oeste, invade até o oeste do Acre. Desce aqui também pelo Pará e invade o interior do Nordeste com o tempo firme. Tem chuva também. Você vê aqui, ó, entre o Espírito Santo, parte de Minas. E também de São Paulo, entre Santa Catarina, o leste do estado. E boa parte ali do leste do Rio Grande do Sul também. E aqui em cima, você veja só, Amazonas pegando aqui a parte também norte do Nordeste. Aliás, perceba uma coisa que lá no Ceará, né, de ontem pra hoje, choveu em 20 cidades do estado. E aí hoje cedo em Fortaleza, várias ruas e avenidas e até um terminal de ônibus aí alagaram. E atenção, porque essa chuva forte continua em Fortaleza agora à tarde, com 30 de máxima. Tem-se vira nos 30 aí, ó, também em Belém e Palmas, calorão. Agora, Goiânia e Vitória mais baixo. E em Vitória tem chuva também, Doni. E amanhã? Amanhã a gente tem alguns recados aqui pra você, né? Além da geada, né, nas Serras do Sul, que eu já falei, você vê em azul aqui até no sul de Mato Grosso do Sul. Tem também chuva forte entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E essa chuva forte pega aqui Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará ainda e invade o Norte do Brasil. E atenção, a Marinha ainda mantém pra amanhã alerta de ressaca entre Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e também Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ondas de 2,5 metros. É bom ficar atento. Atenção, recado dado. Valeu, Shoyer. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Obrigado. A mais jovem ganhadora do Nobel da Paz da História, Malala Yousafzai, anunciou hoje em São Paulo que três brasileiras vão integrar a Fundação Malala. A organização não governamental patrocina pessoas que incentivam a educação de meninas em todo o mundo. Uma preocupação também dos alunos de uma escola na capital paulista que aguardavam ansiosos a chegada da ativista no Brasil. A reportagem é da Graziela Azevedo. Um professor, uma criança, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A mensagem inspiradora chegou a essa escola pública da Zona Leste de São Paulo no ano passado, quando a professora Michele começou a ler com seus alunos. Malala era uma menina que queria ir para a escola. Mas, no lugar onde vivia, isso era proibido. Livro só escondido. Ficou assim muito próxima a vida da menina do distante Paquistão. Para defender o direito de estudar, Malala enfrentou extremistas religiosos contrários à educação das mulheres. Foram eles que, em 2012, atiraram contra o ônibus escolar onde ela estava com suas colegas. O tiro na cabeça deixou Malala entre a vida e a morte. O mundo torceu por ela, que sobreviveu para cumprir o belo destino de tocar as pessoas. Sei lá, um monte de gente hoje querendo estudar e ela quer ir atrás disso, só que aí aconteceu o imprevisto. Isso que eu acho mais legal, que ela correu atrás e conseguiu. A vontade de conhecer Malala melhor fez essas crianças sonharem. Nós lemos seu livro e sua vida no Paquistão. E queria te fazer um convite para você vir aqui na nossa escola. Depois do encontro com as palavras da Malala, o destino acabou tramando um encontro de alguns dos alunos lá da escola da Zona Leste de São Paulo com a própria paquistanesa. Ela está no Brasil pela primeira vez para falar do poder transformador da educação e dos livros. Algo que eles já experimentaram. Assim que soube da vinda de Malala para um encontro só para convidados, a coordenadora da escola não descansou e conseguiu os convites. Aqui está o grupinho ansioso. E não dormiu. Falei, mentira, mentira. Ah, eu achei que eu ainda estava sonhando. Malala é uma mulher daquelas que emocionam e transformam o ambiente onde está. No auditório do Ibirapuera, ela lembrou a importância de ter um pai que a incentivou a lutar. Ninguém poderia ser proibido de ir para a escola. E é por isso que a educação é mais do que ler e escrever. É sobre emancipação e empoderamento das mulheres. Eu quero que as garotas sejam educadas para que elas tenham acesso a completa igualdade educacional em todas as partes do mundo, incluindo o Brasil. Disse Malala que aproveitou a estadia para anunciar que sua fundação vai financiar as atividades de três jovens brasileiras que lutam pela educação. Ana Paula Lima, Silvia Campos e Denise Carreira. E Malala pode assim ir embora com a certeza de ter mais uma vez inspirado muita gente e seus pequenos admiradores. Agora é hora de ir até os nossos estúdios em Moscou. A Copa do Mundo tem mais um jogo decisivo hoje. Sandra Neyberg e Alex Escobar, boa noite para vocês. E aí? Dobre dia, hein? Boa tarde para vocês aí no Brasil. Olha, esse é um jogaço, né? França e Bélgica decidem uma vaga na final da Copa daqui a pouco, às três da tarde, aí do Brasil. E o jogo vai ser em São Petersburgo. O jogo é bem interessante, Sandra. E nas estatísticas dos confrontos, a Bélgica leva vantagem. Só que a França tem mais tradição em Copas do Mundo. Então, as duas seleções têm muita coisa em comum. Veja com o Pedro Bassan. França e Bélgica, semifinalistas e adversárias, com a mesma fonte de inspiração. A seleção francesa campeã do mundo de 98. O técnico francês Didier Deschamps e o auxiliar técnico da Bélgica, Thierry Henry, faziam parte daquele time campeão. Há quem diga que o espanhol Roberto Martínez, técnico da Bélgica, escolheu Henry como auxiliar para dar uma alma vencedora ao time, que não tem nenhuma grande conquista. Já Deschamps busca também outra marca. Se for campeão mundial, vai se juntar ao seleto grupo de Zagallo e Beckenbauer, os únicos campeões como jogadores e técnicos. Se estatística ganhar jogo, a vantagem é toda da Bélgica. Na história dos 73 confrontos contra a França, são 30 vitórias, 24 derrotas e 19 empates. Mas, os belgas não perdem um jogo há quase dois anos. Para um desempenho tão bom, a Bélgica conta com um ataque poderoso. É o melhor da Copa. 14 gols em cinco jogos. A França marcou menos, nove até agora. Nos chutes a gol, a vantagem também é belga. 33 contra 19 dos franceses. Já na defesa, os franceses estão na frente. O goleiro e capitão do time, Hugo Lloris, levou apenas quatro gols contra cinco do gigante belga. Courtois, que fechou o gol contra o Brasil, trabalhou bem mais do que Lloris. Já fez 18 defesas em cinco jogos, contra oito de Lloris em quatro partidas. O goleiro francês não jogou contra a Dinamarca. A França tem mais tradição do que a Bélgica em Copas. É a sexta semifinal do time. Por duas vezes chegou à final e tem um título. Já os belgas têm um passado menos brilhante. É a segunda semifinal que disputam. Vai ser um jogão. E a expectativa é de muitos gols com os trios ofensivos das duas seleções. A Bélgica tem De Bruyne, Hazard e Lukaku. A França vai de Mbappé, Griezmann e Giroud. Dos seis, o único que ainda não marcou foi o Giroud. E quem mais fez gol entre eles foi o Lukaku, com quatro. Alexei, uma outra boa comparação que a gente pode fazer é sobre os dois camisas 10 de França e da Bélgica, né? Os cracaços, viu? São realmente grandes jogadores. Mbappé, 19 aninhos, né? Crack do Paris Saint-Germain, uma das sensações desse Mundial. O Hazard tem 27 anos, a estrela do Chelsea e da Inglaterra. Está buscando, enfim, mostrar que a tão falada geração belga merece, sim, um lugar na decisão do título. Alguns números interessantes. O Mbappé fez os cinco jogos até aqui. Já o Hazard descansou uma rodada, quando a Bélgica já estava classificada por antecipação. O Mbappé tem três gols, dois deles no jogaço que mandou a Argentina de volta para casa nas oitavas de final. O Hazard fez menos gols, né? Foram dois diante da Tunísia na primeira fase, mas teve participação decisiva em outros dois gols dos seus companheiros. Os dois são dribladores, são perigosos nas finalizações. Certamente, a seleção que chegar à final vai ter grande colaboração do seu camisa 10 na tarde de hoje, Sandra. Então, a gente vai dar um pulinho lá, em Paris, para saber como está o clima entre os franceses. O repórter Alexandre Oliveira está na capital francesa e conta para a gente, então, como é que está a expectativa do pessoal por aí. Já vi que tem bastante gente atrás de você. Ale, ale! Tudo bom, Sandra? Vejo para você. Abraço, Cobar. Abraço para todo mundo. Tem muita gente aqui já, mas tem muita gente para entrar. Tem uma revista sendo feita por questão de segurança, né? Para revistar bolsas, para ninguém entrar com embalagens de vidro, qualquer coisa perigosa. E nessa barreira que tem, a festa é muito grande. Lá eles estão cantando o tempo todo. São esperados 20 mil torcedores aqui, em frente à Prefeitura de Paris. É a primeira vez nessa Copa do Mundo que vai ter um espaço para assistir um jogo da Copa aqui na capital francesa. Mas eles estão esperando mais festa e muito mais gente, porque se passar para a final, o espaço aqui da Prefeitura, a esplanada, vai ser muito pequeno. Eles querem outra mudança. Eles querem ir para o campo de mate, em frente à Torre Eiffel, para fazer um movimento ainda maior de torcedores. Precisa vencer hoje? Eles acreditam muito, sim, que é possível. Acredito na boa fase do Mbappé. Acredito até que o Giroud, que não marcou gol ainda na Copa, pode ser decisivo nesse jogo. Rivalidade entre os dois países é a mais sadia possível. Eles só querem dizer que o vinho francês é melhor que a cerveja belga, que o chocolate belga não é melhor que o queijo francês. E que o futebol francês tem uma camisa mais pesada do que a seleção da Bélgica. Tudo para ser uma grande festa por aqui durante o jogo. E se a França vencer, a festa vai ser maior ainda, Sandro Escobar. Com certeza, Alexandre Oliveira. Rivalidade saborosa essa, hein, Alexei? Não é, menina? Então, de Paris, a gente vai agora para Jete. Cidade vizinha a Bruxelas. Quem tem as informações sobre a torcida belga nesse dia tão importante da Copa do Mundo é o repórter André Galindo. Acertei o nome da cidade? É Jete. É isso mesmo, Galindo? Já acertou, Escobar. A sua pronúncia do russo, do francês, do holandês está perfeito, aprovado, nota 10. Estamos em Jete, que é uma cidade da Grande Bruxelas, arredores da capital belga. É porque a prefeitura de Bruxelas proibiu grandes festas, aglomerações na capital, por razões de segurança. Em 2016, vale lembrar, a Bélgica sofreu atentados terroristas no aeroporto e bombas foram explodidas também no metrô. 34 pessoas morreram e, desde então, grandes aglomerações são proibidas. Durante a Copa do Mundo, são as cidades do entorno de Bruxelas que estão montando nas praças telões. Estamos aqui, por exemplo, na Praça Mirroa, onde está começando essa festa. A Praça do Espelho deve receber 6 mil torcedores que querem que esse seja um dia histórico, fazer com que a Bélgica chegue pela primeira vez a uma final de Copa do Mundo. Vou lá, volto com vocês. Ok, bom, essa é a primeira. As semifinais continuam amanhã com a Inglaterra enfrentando a Croácia. Aqui em Moscou, hein? Às 3 da tarde, hora do Brasil, né? Essa é a hora do jogo bom agora. 3 da tarde, o pessoal se ligar. E seria pra Croácia, Sandra, um feito inédito chegar a uma final de Copa do Mundo. Quem está acompanhando a seleção da Croácia é o Marcelo Corregg. Tudo bem, Corregg? O pessoal está confiante aí? Oi, Escobar. Oi, Sandra. Boa noite pra vocês. Boa tarde a todo mundo que nos assiste no Brasil. Estamos aqui no estádio Luz Niki. Você sabe, né? Um feito inédito que a Croácia pode conseguir chegar a final da Copa do Mundo. Em 1998, eles foram semifinalistas. Agora a gente consegue ver, ó, lá de longe o treino da Croácia, que já está fechado para a imprensa. Durante 15 minutos, nós pudemos acompanhar o trabalho do técnico Slatsko Dalic. E antes disso, ele e o zagueiro Lovren deram uma entrevista coletiva que foi bastante curiosa. Primeiro, pra falar sobre o time que vai enfrentar a equipe da Inglaterra. O time da Croácia tem dois problemas. O Subacite, goleiro, titular absoluto, que pegou pênalti na decisão das quartas de final contra a Rússia, sentiu muitas câimbras e não está no melhor da forma física. Mas ele dificilmente vai ficar fora da equipe. Agora o lateral direito, o Vrissaico, esse tem um problema no joelho esquerdo sério. E o técnico Slatsko Dalic disse que ia testar o Vrissaico nesse treinamento que a gente viu agora há pouco pra saber se ele teria condições de jogo. Só que o Dalic disse o seguinte. Essa partida contra a Inglaterra é tão importante que os jogadores precisam estar 100% prontos fisicamente. Então, dificilmente o Vrissaico iria pra partida porque não terá essas condições. E aí, como aconteceu no jogo contra a Rússia, entraria o Corluka no time com o Vida, o jogador de toda a polêmica envolvendo a Ucrânia, passando pra lateral direita e o Corluka jogando ali na zaga. Viu, Escobar? Sandra? Valeu, Correste. Bom, nos trazendo aí informações da Croácia, então a gente vai saber das notícias da adversária dos croatas, a Inglaterra, que tenta voltar a uma final de Copa depois de 52 anos. Faz tempo a beça, né? Então, a repórter Júlia Guimarães está lá no Estádio Olímpico Luz Niki, aqui em Moscou. Esse estádio vai receber a grande final, também a semifinal de amanhã. E a Inglaterra, Julinha, como está se preparando pra esse jogo? Oi, Escobar, tudo bem? Sandra, boa noite pra vocês. Boa tarde pra todo mundo que está assistindo a gente. Inglaterra já está preparada, treinou hoje de manhã lá em São Petersburgo ainda, que é onde eles têm se preparado para os jogos nessa Copa do Mundo, a coletiva só que aconteceu aqui no Estádio Luz Niki. O treino hoje de manhã teve boas notícias para os torcedores, boas notícias para os jogadores também, porque alguns jogadores que tinham sido poupados por causa de problemas musculares trabalharam normalmente. Um deles é reserva, o Vardy, que é o substituto imediato do Harry Kane, e os outros dois são titulares. O goleiro Pickford, que tem sido um dos grandes destaques da Inglaterra nessa Copa do Mundo, e também o Meyer Henderson. Todos eles se recuperaram de problemas musculares e estão disponíveis para o jogo decisivo de amanhã contra a Croácia. E a Inglaterra, como você disse, tenta chegar a uma final de Copa do Mundo depois de 52 anos. E aí um dos pontos positivos desse time é a descontração, e uma imagem curiosa que apareceu no treino hoje foi do aquecimento dos jogadores, que eles ficaram arremessando um frango de plástico. E o curioso é que esse frango de plástico tinha as cores vermelha e azul. Aí surgiu a possibilidade de ser uma provocação à França, provável adversária da Inglaterra na final da Copa do Mundo, porque o símbolo no escudo da França é um galo. Então essa brincadeira aí com o frango surgiu essa dúvida, mas na coletiva, até a primeira pergunta da coletiva, o Gareth Southgate, que é o técnico da Inglaterra, ele saiu muito bem, ele disse que o preparador físico teve essa ideia para descontrair, um treino animado já no início ali, para deixar os jogadores mais relaxados. Viu, Sandra? É, bom humor deles aí, né? Olha, além de acompanhar a Inglaterra, a Júlia fez também muitas reportagens aqui na Rússia, nesse período de Copa do Mundo, e uma delas foi lá na Sibéria. Julinha, conta para a gente essa história. Pois é, foi na cidade de Ekaterimburgo, a única cidade-sede que ficava na parte asiática da Rússia, na parte oriental. Inclusive, lá tem um monumento, né, que mostra a divisão certinha ali, fica exatamente no ponto ali da Europa e da Ásia, é uma fronteira continental do país. E é uma cidade que fica na entrada da Sibéria, fica perto ali da região dos Montes Urais, e lá faz um frio muito pesado, um inverno de mais ou menos menos 50 graus. Então é muito frio, e a gente visitou algumas casinhas de madeira, que são típicas ali da região, que são bem baixinhas, justamente para manter o calor dentro das casas por mais tempo. Dá só uma olhada. Ekaterimburgo fica na região dos Montes Urais, cordilheira que marca a fronteira continental do país. Também é a entrada para a Sibéria, um dos lugares mais inóspitos do mundo, onde as temperaturas chegam aos 50 graus negativos. A gente vai entrar agora em uma casa típica aqui da região dos Montes Urais, que foi construída no século XVII. E logo de cara já tem a primeira curiosidade, que é essa porta, muito pequena, que a gente tem até que abaixar para entrar dentro da casa. E isso tem dois motivos. O primeiro deles é para segurar essa estrutura da entrada, que é a mais pesada da casa. E principalmente, o segundo motivo, é para manter a temperatura aquecida aqui dentro por mais tempo. Um detalhe que é único nessa região, é a posição do forno na casa, que fica sempre de frente para a janela, para receber mais luz. Essa historiadora conta que não era com o fogo que eles aqueciam o ambiente, mas sim com as paredes grossas do forno, que ficavam muito quentes e espalhavam o calor. O curioso é que essas casas, todas de madeira, não usam um prego sequer na construção. Os troncos se encaixam de forma quase perfeita. Nessa casa, à beira do rio, mora Vadim. Ele diz que agora os invernos são quentinhos. Chegam a, no máximo, 35, 38 graus, abaixo de zero. O peixe que ele pesca no rio e os cogumelos e framboesas que colhe na floresta sustentam a casa. Sobre o tamanho, 5 metros por 5. Não precisa de mais do que isso. Eles vivem totalmente alheios ao espetáculo do futebol mundial que invadiu a Rússia. A 100 quilômetros do vilarejo está a Arena Ekaterimbu, que viu o empate entre Japão e Senegal e as vitórias do Uruguai, da França e da Suécia. Enquanto a reforma do estádio custou quase um bilhão de reais, a casa precisa de muito pouco. Uma coisa a gente sabe que tem em comum, o sorriso de quem passa por esses lugares. Daqui a pouco a gente volta com Galvão Bueno e Casa Grande ao vivo do estádio de São Petersburgo, com muito mais informações do jogão de daqui a pouquinho entre França e Bélgica. Está quase na hora de conhecer o primeiro finalista da Copa do Mundo da Rússia, Doni. É isso. Grande expectativa, Sandra. Valeu. Até já. O Conselho Federal de Medicina proíbe a ozonioterapia no tratamento de pacientes. É o que você vai ver. A seguir a gente volta já. O Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de usar a ozonioterapia no tratamento de pacientes. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A reportagem é do Carlos Delanoi. A ozonioterapia usa máquinas que transformam o oxigênio em ozônio. Antes de ser aplicado em pacientes, o gás é misturado à água, ao soro, ao óleo ou ao sangue. É usado em várias partes do mundo como tratamento alternativo ou complementar. Desde 2004, o Conselho Federal de Medicina divulgou pareceres alertando que a ozonioterapia é usada sem a suficiente base científica. Um levantamento em 26 mil pesquisas no mundo todo mostrou que não há provas sobre a eficácia do tratamento nem sobre os riscos envolvidos. A resolução publicada hoje considera a ozonioterapia apenas como procedimento experimental para a prática médica, só podendo ser realizada sob protocolos clínicos. Ou seja, os pesquisadores devem assumir os custos e alertar aos voluntários sobre os riscos envolvidos na experimentação. nenhum médico vai poder oferecer como tratamento nem cobrar por isso. No último domingo, o Fantástico mostrou médicos que prometem a cura de doenças graves. Em Natal, o doutor Newton Mendes disse que poderia curar o HIV em apenas 4 meses. O ozonio vai dar, ele quebra, essa célula, ele mata a célula. A célula do HIV? Do HIV ou qualquer vírus. Ele tem algum efeito colateral, assim, de imediato, na hora ou depois, tem a cura. O senhor tem ideia de quanto vai dar? É 16 mil e o quebrado. Falamos com o médico por telefone. O senhor não prometeu para o seu paciente a cura da AIDS? Não, não prometi, não. Na hora que alguém oferece para um paciente que vai poder eliminar do organismo dele o vírus da AIDS, essa pessoa pode tomar a decisão de suspender o tratamento com os remédios do coquetel. E isso, sim, pode ser um problema muito grave para a saúde da pessoa. O vírus volta no organismo dele, destrói suas células de defesa, ele pode desenvolver a AIDS e morrer. A Associação Brasileira de Ozonioterapia criticou a resolução do CFM. O Conselho Federal de Medicina presta um desserviço. Não tem razão de ser se nós formos analisar as questões científicas envolvidas e a documentação farta e vasta que nós apresentamos com certeza, maioria delas vinda de países que são países sérios, países que trabalham também com a mesma seriedade que a abóis. Um projeto de lei no Congresso tenta regulamentar a ozonioterapia. Em março, a técnica foi incluída entre as terapias autorizadas pelo Ministério da Saúde. Mas agora o Conselho Federal de Medicina alerta que os médicos que oferecerem o tratamento poderão ser punidos. O que muda é que os médicos brasileiros, a partir de hoje, não poderão mais realizar a prática da ozonioterapia no Brasil. É uma medida que o Conselho adotou mediante aos riscos inerentes à prática e a pouquíssima evidência científica no tocante aos benefícios dessa mesma prática. O Ministério da Saúde divulgou nota dizendo que considera a ozonioterapia um tratamento complementar, ou seja, que não substitui o tratamento convencional. Segundo o Ministério, cabe ao Conselho Federal de Medicina decidir se os médicos podem ou não usar ozonioterapia. E também foi publicado hoje no Diário Oficial o edital do FIES, o financiamento estudantil para o segundo semestre de 2018. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 16, e vão até o dia 22 de julho. Serão 155 mil vagas e os requisitos para ter direito você encontra no nosso site. Que Brasil você quer para o futuro? A gente começa hoje com a mensagem da dupla Paulo e Iago, de Perdizes, Minas Gerais. Meu nome é Iago Martins. E meu nome é Paulo Sérgio. Nós falamos de Perdizes, Minas Gerais. Eu não quero para o meu país redução de gastos na ciência, porque um país preocupado com o seu povo, reconhecido internacionalmente como desenvolvido, é um país que se preocupa com a ciência. Queremos muita paz, saúde e menos redução de custos nas ciências. Aqui é Moacir Medeiros, de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Estou diante do maior lago artificial do Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero é mais investimento na área do turismo. Temos grandes potencialidades em nosso país. Eu falo da cidade de Itajimirim, Bahia. E o futuro que eu quero para o Brasil é o futuro aqui nessa juventude, né? Correndo atrás dos seus objetivos através do esporte. Eu sou Viviane Fonseca Lima, falo de Itapiratim e Estocantins. E o Brasil que eu quero para o futuro é que o governante, antes de autorizar a construção de deletro, fez na vida dos ribeirinhos e no impacto que essas obras podem causar no meio ambiente e na vida das pessoas. Eu sou Estioneia Rocha Vieira Basseto, trabalho na Escola Estadual José dos Santos, no pequeno município de Aspasa, distante da capital, a 600 quilômetros. O Brasil que eu quero para o futuro é que o professor seja mais valorizado por meio de políticas públicas que incentivem a escolha do magistério por bons profissionais. Pois sem valorização não há evidências atrativas e sabemos que o país só se desenvolve com uma educação de qualidade. Meu nome é Ezequiel Alvarenga Moreira, estou aqui juntamente com meus amigos Cauã, Pedro, Guilherme e Jefferson. Estamos aqui na Avenida Brasil Benedito Novo. O Brasil que nós queremos é um Brasil com mais investimento com sustentabilidade, respeito à educação e mais igualdade social. Olha que impressionante, o volume de turismo no mundo hoje ultrapassa o da exportação de petróleo, de alimentos ou de automóveis. No ano passado, houve 1 bilhão e 300 milhões de chegadas de turistas internacionais em algum lugar do mundo, movimentando 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E o Brasil só belisca esse mercado. De cada 200 chegadas de turistas internacionais em algum lugar do mundo, só uma é no Brasil. É um imenso potencial a ser explorado, como apontou o Moacir de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Os vídeos que foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site e também no g1.com.br barra Brasil que eu quero e a gente continua esperando o seu também. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi interrogado hoje pela polícia sobre uma possível troca de favores com a maior empresa de telecomunicações do país. Segundo a investigação, o primeiro-ministro aprovou uma regulamentação que beneficiou a empresa Bezek, em troca de cobertura favorável a ele e a mulher dele, num site de notícias que também pertence à empresa. Manifestantes protestaram em frente à residência do primeiro-ministro em Jerusalém, onde aconteceu o depoimento. O primeiro-ministro e a empresa negaram as acusações. Netanyahu também está sendo investigado em outros dois casos de corrupção. A seguir, a decisão entre França e Bélgica. A expectativa para a primeira semifinal da Copa do Mundo da Rússia. A gente volta já. De volta com a cobertura da Copa aqui na Rússia. Daqui a pouquinho tem o jogo entre França e Bélgica em São Petersburgo, que vai definir a primeira seleção, que vai para a final no domingo. Então, a gente vai direto para a nossa central de meteorologia da Copa. Jaqueline, o Brasil já está lá. Conta para a gente, Jaqueline, como vai ser o tempo por lá. Vamos lá. Boa noite para você, Sandra. E boa tarde para todos. Eu posso adiantar que o tempo vai ficar bem parecido com o que você está vendo aí em Moscou. E eu vou mostrar. França e Bélgica entram em campo, daqui a pouco em São Petersburgo. A cidade que tem vários atrativos turísticos, como as Noites Brancas. Para o turista é uma festa, né? Mas e para os atletas que estão na reta final da Copa já desgastados? Ontem mesmo, o dia durou 18 horas e a noite nem fica totalmente escura. Para você ter uma ideia, olha essas fotos que foram tiradas por volta da meia-noite. Mas parece o entardecer, né? Tomara que os franceses e os belgas tenham conseguido descansar, porque uma noite mal dormida pode interferir bastante no desempenho em campo. Se depender do clima, aí as duas seleções vão levar vantagem. A temperatura na hora do jogo, em torno dos 17 graus, com 67% de umidade do ar e pouca chance de chuva. Vamos dar uma olhadinha agora como é que fica o WBGT? Essa sigla é a combinação desses quatro fatores e indica qual vai ser o desgaste físico do jogador durante a partida. Como a temperatura vai estar bem baixa e quase sem vento, durante o jogo vai ficar no verde. Está longe do vermelho, portanto, favorável para os jogadores. O cuidado mesmo, Sandra, é com cansaço. É com você. Ok, então vamos direto ao vivo ao estádio do jogo de hoje, em São Petersburgo, conversar agora com Galvão Bueno e Casa Grande. Pois é, muito boa noite para vocês, Galvão, Casão, reencontrando vocês, sempre muito legal. Chegando a hora da gente conhecer o primeiro finalista da Copa do Mundo, né? Chegando a hora, Sandra. Beijo para você, querida. Descobar, um abraço aqui com o Casa. Chegando a hora, porque nós temos aquele velho delay, né? Temos aquele velho problema do delay, mas tudo bem. Chegando a hora e um grande jogo. É claro, Casa Grande. Nós queríamos estar aqui para ver o Brasil e França. Obviamente, lógico. Claro. Poderíamos ter chegado. Poderíamos ter chegado. Tivemos oportunidades. Não coloco tudo na conta da falta de sorte, não, porque fazer gol tem falta de sorte, mas tem falta de competência também. Também, e tem a competência do outro lado, né? Também tem competência do outro lado. A Bélgica fez um grande jogo. Fiz um grande jogo. Por isso, por isso eles se qualificam. Olha, Casa, Sandra, Alex, todo mundo em todo o Brasil. Se de um lado tem Courtois, Company, De Bruyne, Hazard, Lukaku, aí você vai para o outro lado, tem Lorris, tem Varane, Griezmann. Fala em um. Griezmann. Aí eu falo Pogba, fala outro. Mbappé. E aí a gente vai em frente, cara. Ou seja, cheio de feras em campo. Dois grandes times, realmente. E aquela história, 90 minutos de jogo, Sandra Escobar. Se permanecer empate, 30 minutos de prorrogação. Se permanecer empate, a emoção dos pênaltis. O juiz é um uruguaio. O Arnaldo já me disse que está preocupado com ele. Custou praticamente o emprego do Dunga, com o técnico da seleção brasileira. Ele que inventou, não deu o gol de mão da seleção peruana contra o Brasil na Copa do Centenário. Pá, gol de mão. E ele foi também o primeiro árbitro a usar o árbitro de vídeo, a dar um pênalti nessa Copa do Mundo. Sabe o que é que eu faço, Sandra? Eu torço sempre para o árbitro não se atrapalhar. Nesse jogo, principalmente, França e Bélgica, semifinal de Copa do Mundo. Quanto menos ele aparecer, melhor é. Você tem favorito, casa? Olha, eu não tenho favorito, sabe por quê? Copa do Mundo é assim, tem uma energia mágica. As equipes vão se enfrentando, enfrentando, até chegar numa semifinal. Quando chega na semifinal, todo mundo chega com corpo, todo mundo chega com moral, com motivação. Muitos jogadores bons dos dois lados. É muito difícil ter um favorito aí. Eu vi muito pouco a França. Eu vi a Bélgica contra a gente. A Bélgica jogou muito. E assim, por ter sido centroavante, eu sou fã do Lukaku. Muito difícil de marcar. É um centroavante complicado para marcar. Eu gosto muito de números, sabe, no futebol. A França vai para a sexta semifinal. Já chegou a duas finais, né? Ganhou uma, perdeu outra. A Bélgica chega apenas à segunda semifinal. Mas no confronto direto entre eles, eles perderem 86 para a Argentina com dois gols do Maradona. E a Argentina foi campeã. Mas no confronto entre eles, a vantagem da Bélgica é bem grande em cima da França. Mais outra coisa, Sandra e Escobar. Olha só, a Bélgica ganhou 30 jogos já. É muito jogo. E a França 24. E normalmente, normalmente, jogos para muitos gols. A última vez que eles jogaram, 4x3 para a Bélgica no jogo no Stade de France. O tal do Hazard, acabou com o jogo, Sandra. Bom, eu estou torcendo aqui para a Bélgica, Galvão e Casagrande, porque eu prefiro que nós tenhamos perdido para os campeões. Ameniza um pouco o sofrimento. Não é? Um pouquinho, pelo menos. Então é isso. Olha, boa transmissão para vocês. Começa daqui a meia horinha. Muito obrigada. Até já. É isso. Bola rolando daqui a pouco na Copa da Rússia. Vamos acompanhar aqui, então. Olha, França e Bélgica fazem a primeira semifinal, às 3 da tarde, em São Petersburgo. Amanhã sai a segunda seleção finalista. Croácia e Inglaterra jogam em Moscou. Aqui em Moscou também, às 3 da tarde, hora do Brasil. Quem perder disputa o terceiro lugar no sábado, às 11 da manhã, em São Petersburgo. E a grande decisão da Copa do Mundo será no domingo, ao meio-dia, aqui em Moscou. Isso aí, Sandra. E, para encerrar, uma notícia importante sobre o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo, vai jogar na Juventus de Turim. No começo da tarde, agora, o Real Madrid divulgou um comunicado confirmando essa negociação que atende a um desejo do Cristiano Ronaldo. Nesse comunicado, o Real Madrid diz que, durante nove anos, o CR7 foi um exemplo de entrega de trabalho, responsabilidade, talento e superação. Se tornou o maior goleador da história do Real Madrid, com 451 gols. Dá uma média de mais de um gol por partida. É incrível. Conquistou um total de 16 títulos, entre eles, quatro Liga dos Campeões. Com a camiseta do Real Madrid, ganhou quatro bolas de ouro, entre outros prêmios. O site do Real Madrid também divulgou uma carta do atacante português, o CR7, disse que pensou muito e chegou o momento de um novo ciclo. Ele disse o seguinte, eu vou embora, mas continuarei sentindo sempre esta camiseta, este escudo e o estádio Santiago Bernabeu, como algo meu, esteja onde estiver. Bonito. Então, olha só, a gente... Que maravilha, né? Baita jogador, que seja feliz na Juventus. Claro, sempre. Olha só, a gente está terminando o Jornal Hoje e já está começando a transmissão. França e Bélgica, Casa Grande e Galvão Bueno, mostrando para vocês esse jogaço assim que terminar o Jornal Hoje. A gente volta amanhã com todas as informações da Copa da Rússia, Doni, das AFTRA. Até amanhã e bom jogo, hein? Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Sandra, Alex Escobar. O Jornal Hoje está terminando e você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde. Até amanhã. Agora é Copa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri